Oi gente, vamos a mais um vídeo do nosso canal Resumo News Temos novidade do nosso canal para Youtubes e criadores de conteúdo Como ter um canal no Youtube? Como cresceu o seu canal e ter muitos inscritos? Confira esse aprendizado para criadores de canais quase no final do nosso vídeo Vamos agora as novidades da Michael César Isabel Quem vai eliminar a vilã Isabel? Quem vai interpretar esse herói bíblico? Confira como será o fim do Sazerdote de Baal e a será Descubra tudo isso e roda a vieta! Já estamos de volta gente! Lembrando que esse vídeo a partir de agora temos spoiler até o final da série de Isabel Vamos continuar, vamos em frente Nos capítulos finais da Michael César Isabel, Tama Bíblico da Record TV A rainha Isabel, que nessa altura a cobra Cascavel já estará como rainha Sua morte será decretada pelo profeta Elias Por intermédio da profecia do Deus de Israel Mas antes o profeta Elias irá derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo Serão dois holocaustos, o de Elias e o dos profetas de Baal e a será Os Sazerdotes do Deus Pagão chamarão por Baal e a será, mas eles não responderão Mas os Sazerdotes e Dólatra clamarão até meu dia sem êxito O profeta Elias ordena que jogue tais de água em cima do seu holocausto Deixando o local totalmente molhado Elias faz uma oração a Deus e o Senhor envia uma bola de fogo e queima o holocausto Reacabe e a rainha Isabel ficam espantadas com o milagre do Deus de Israel O profeta Elias ordena que os soldados e israelitas matem todos os Sazerdotes de Baal e a será A rainha Isabel fica revoltada com o profeta de Deus Essa morte de Isabel, pessoal, será exibida na tela da Record TV Porque está escrito na Bíblia essa morte Então eles não tem como não mortar Eles tem que mortar porque está escrito na Bíblia a morte de Isabel Após o profeta Elias subir ao céu numa carvagem de fogo Deus ordenou que Elias urgisse Eliseu como seu sucessor O profeta Eliseu, depois de muitas profecias e milagres Deus ordenará que Eliseu faça um são na cabeça de Jeú Que nessa época este homem temente a Deus será um dos generais de Israel Jeú será interpretado pelo ator Fernando Val E o intérprete já está gravando em Marroco para as cenas finais da série Esse ator Fernando Val, para quem não lembra, ele fez o rei Debi O rei de Larque na novela Terra Prometida, pessoal Com o passar do tempo, Jeú será ungido pelo profeta Eliseu Como Deus ordenou, Jeú e seus aliados atacam a família de Isabel Ele mata um rei que é o filho de Isabel, o rei Acázia Nessa altura o rei Acabe já terá morrido E vamos contar sobre o fim de Acabe em outro vídeo exclusivo Jeú se aproximará do local em que se encontra a rainha Isabel Ela estará na janela de seu quarto, no alto de uma torre de seu castelo O general Jeú ordenará que três Inuco se encontrem no quarto da rainha Que joga a vilã lá de cima da janela Assim eles farão e ela cairá da sua janela e morrerá ao chegar ao chão Depois vamos falar com mais detalhes sobre a morte dela Ao matar a rainha Isabel, Jeú toma posse do trono do reino de Israel O rei Jeú também será responsável de matar os outros profetas de Baal e de Acerá Pois a Elias mata aqueles que estiveram no desafio no Monte Carmelo Jeú já dará uma ordem de todos os sacerdotes de Baal e Acerá Estarem no templo pagão Ele dirá que nenhum sacerdote pode faltar, senão será morto Com isso, todos os profetas indóletras do reino de Israel estarão no templo Jeú ordenará que todos os seus soldados cerquem o templo e espera a ordem dele Os sacerdotes fazem um ritual no local E Jeú ordena que seus soldados invadem o templo E matem todos os sacerdotes de Baal e Acerá Será uma cena incrível Jeú ordenará em seguida que destrua o templo de Baal e de Acerá E assim acabará a indolatria daquela época em Samaria Desta forma acaba a linhagem familiar do rei Acabe e começa uma nova dignatia com o rei Jeú Se você não entendeu muito nosso vídeo de hoje, porque foram muitas informações Assista esse vídeo novamente E aguarde também novos vídeos que vão explicar novos detalhes Como exemplo, como será a morte do rei Acabe Apesar de a Bíblia revelar a morte trágica do rei Acabe Vamos explicar aqui na forma mais popular e simples de se entender Tem uma novidade aqui no nosso canal Resumo News Meus pessoal Você que deseja ter um canal no Youtube de sucesso E você já Ou você já tem um canal Mas não sabe como crescer E como conseguir mais inscritos Fique atento Porque vamos lançar uma playlist de cursos exclusivos Para Youtube e criador de conteúdo Aguarde esses novos vídeos Se você gostou dessa novidade sobre aprendizagem para Youtube E criador de conteúdo Comente aí nos comentários Comente aí também o que você achou desse final parcial de Zé Isabel Sobre as mortes dos fazedores em Dólica O que você achou desse General Giú Que irá surgir em breve na série Eu quero ver o seu comentário pessoal Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixe o seu like e ative a notificação do sininho Para que o Youtube possa me avisar sobre novos vídeos Se não for incômodo Compartilhe esse vídeo com seus amigos Obrigado pela atenção pessoal E até mais E aí E aí